Fala galera do TukTips, eu sou a Bianca Almeida e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou comparar o Galaxy M23 5G vs o Galaxy M52 5G. Qual será que é a melhor opção de compra? Qual será que é o melhor custo-benefício pra você? Pra começar em design, os dois são super bonitos, são smartphones lindãos demais e não tem uma diferença entre eles muito grande assim, que é uma traseira fosca aqui no M23 e uma traseira brilhosa no M52. Olha só, e o M52 ele tem uns risquinhos assim na sua traseira, não sei se vai estar dando pra vocês visualizarem os risquinhos que ele tem aqui. Mas é uns risquinhos bem bonitos, então vai ajudar ele a disfarçar se acontecer de riscar o smartphone. Os dois contam com desbloqueio na lateral da tela no botão power e os dois estão bem completos, os dois contam com NFC pra você estar cadastrando seu cartão virtual e fazendo pagamentos por aproximação. E na questão das suas câmeras, ambos contam com três lentes traseiras, então não tem uma grande diferença entre eles não. Agora, quando se fala em telas, a gente tem uma boa diferença aí, porque aqui na tela do Galaxy M52, a gente tem uma tela super AMOLED e no Galaxy M23 5G a gente tem uma tela tipo LCD IPS. A diferença não é tão grande assim em qualidade, porque as duas telas têm uma qualidade boa, só que na tela AMOLED do Galaxy M52 a gente tem a economia de bateria, que funciona assim, os pixels pretos estão apagados. Onde tem um desenho na cor preta na minha tela, ele vai estar apagado, então vai estar economizando a minha bateria mesmo eu utilizando o meu smartphone. É basicamente isso, e a tela LCD IPS não tem essa opção, que no Galaxy M23 não tem essa economia de bateria, é uma tela com um custo mais baixo, é uma tela mais barata. Então, se acontecer de quebrar as telas do seu M52, você vai ter que pagar um preço mais alto, porque é uma tela AMOLED. Agora, se quebrar a tela do M23 5G, ele não vai ter um preço tão alto assim, vai ser uma tela com um custo muito mais baixo do que a tela AMOLED do M52. Mas, e também a qualidade é diferente, as duas telas são boas, só que a qualidade pode ver que a tela do M52 parece que está com as cores mais vivas do que a tela aqui do Galaxy M23. E a diferença em tamanho é muito pequena, aqui no Galaxy M52 a gente tem uma tela de 6.7 polegadas, e no M23 de 6.6 polegadas. Então, as duas telas têm a mesma taxa de atualização de 120 Hz. Então, são telinhas muito fluídas, mas olha só a diferença da imagem da tela AMOLED com a tela LCD IPS. Pode ver que a diferença, até quando você deixa de lado, é totalmente outra coisa, que a gente tem cores mais claras. Mas as duas telas são telinhas fluídas, porque contam com a mesma taxa de atualização de 120 Hz. Então, assim, a diferença na tela é a tela AMOLED com a tela LCD IPS, e a melhor é a tela AMOLED. E ambas telinhas com a proteção Gorilla Glass 5. Agora, quando se fala em chip de processador, o melhor processador, qual será que é? Aqui no Galaxy M23 a gente contou com o Snapdragon 750G, que é um processador muito bom, que roda variedades de jogos com tranquilidade e fluidez. E ele conta com 6 de memória RAM, com gráficos Adreno 619. É um processador muito bom. E aqui no Galaxy M52 a gente conta com o Snapdragon 778G, que também é um processador muito bom, só que a gente já sabe que do M52 é um processador mais potente do que a gente tem aqui no M23. Só que os dois processadores vão rodar todos os jogos da Play Store, com as suas telinhas de 120 Hz. Então, vai ser uma partida bem fluida nos dois. É claro que no Galaxy M52 a gente tem aí a economia de bateria sendo uma tela AMOLED. Então, vai ter uma qualidade melhor, tanto para você enxergar os pixels da sua tela, quanto vai estar aí economizando a bateria mesmo, na hora que você estiver jogando. Mas, para a gente saber qual é o melhor processador, a gente faz o teste no Antutu Benchmark, qual bater a maior pontuação, é assim o melhor processador. E aqui no Galaxy M23 bate cerca de 335 mil pontos, que é uma pontuação muito boa. E no Galaxy M52 bate 547 mil pontos. Então, a gente já tem a resposta, o Galaxy M52 é o smartphone, é o processador mais potente do que o Galaxy M23. Lembrando que tudo vai rodar no M23 também, só que o melhor é o M52. Agora, quando se fala em câmeras, ambos contam com três lentes traseiras. No M23 a gente tem uma câmera padrão de 50 megapixels, com sensor da Samsung, uma lente grande-angular de 8 e uma lente macro de 2. E a câmera de selfie é de 8 megapixels. Já no M52 a gente tem uma câmera padrão de 64 megapixels, uma lente grande-angular mais macro de 13 e uma lente modo retrato de 5. E a câmera de selfie é de 32 megapixels. E aí, deixe nos comentários qual é a melhor câmera na sua opinião. Agora, quando se fala em bateria, os dois contam com uma bateria muito grande, de 5.000 mAh, que vai durar o dia inteiro, vai durar longas partidas. Lembrando que, em tela, o M52 é AMOLED e aqui é LCD IPS. Então, o M52 é melhor na questão de tela, na questão de processador, o M52 também é melhor. E na questão aí de bateria, eles têm a mesma miliamperagem. O Galaxy M23 está custando cerca aí de 1.300 reais, mais ou menos, eu vou deixar o link na descrição. E o M52 está custando aí cerca de 1.400 a 1.500 reais. Então, está compensando mais você levar o M52. Deixe nos comentários qual que é o melhor na sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.